Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez trazendo pra vocês uma novidade aqui que eu vi agora há pouco aqui no site da Z8 Eu tava dando uma passada aqui no site da Z8 e vi aqui, ó ZP grátis, ó Saiba como ganhar ZP de forma gratuita E eu... opa! Boa, bem interessante, vamos lá Eu achei aqui, ó Comprar ZP e ZP grátis Aí eu fui, cliquei aqui, vamos lá, vou mostrar pra vocês Aqui tem as formas de receber o ZP gratuitamente, ó Isso aqui é bem legal, cara Pra quem não tem nada que fazer aqui Você vem aqui, clica em qualquer uma dessas opções, ó Aqui é pra participar de pesquisas, saber sua opinião Se inscrever pra sorteios, promoções, ó E aqui é a quantidade de ZP, aqui é 1.277 ZP Aqui, ó 306 ZP, 830 ZP, 728 ZP Aí aqui, ó Tem uns de 10.000 ZP, ó Tá aqui, mas é um teste e tal Você tem que responder várias vezes Várias perguntas na realidade Ó, tem assistir vídeo Tem enquetes aqui, ó Pra saber sua opinião Tem promoções E aqui tem os valores, ó Você que não tem nada pra fazer aí, cara Pode ganhar um ZPzinho aqui, ó Pode vir aqui e clicar em qualquer um desses aqui Eu vou mostrar aqui um exemplo Esse aqui, ó Eu fiz esse aqui Agora há pouco eu fiz esse aqui Só que eu não tinha gravado Eu fiz pra testar, pra ver se funcionava Pegou legal Mas eu não testei Eu não gravei Como é que funciona? Aqui é uma propaganda De um carro Você vai escolher aqui A cor que você gosta Preferências Você vem aqui Digita o seu e-mail Diz que leu aqui Aperta participar gratuitamente Aí ele vai abrir outra aba Deixa eu botar aqui um e-mail qualquer aqui Pronto Ele vai Tem que ser um e-mail que funcione, galera Porque eles vão mandar um e-mail Pra esse e-mail aí E você vai ter que confirmar Aí você bota aqui, ó Seu tratamento Nome Sobrenome Celular Isso aqui você pode até inventar Aqui Você declara que é maior e tal Responde isso aqui Clica lá E você vai respondendo Vai aparecer várias coisas Você vai respondendo, respondendo E quando você terminar Você abre o seu e-mail Que você digitou lá no começo Confirma que foi você realmente Aí vai aparecer aqui, ó ZP pendente Até cair na conta Quando cair na conta Aí ele sai daqui E já não é mais pendente Porque você já recebeu Beleza? Esse aqui pra quem não tem o que fazer, ó Vídeos O cara tá ocioso, ó Você pode assistir vídeos aqui E pesquisa Pode participar de pesquisas, ó Responder pesquisas É, ofertas grátis, ó Aqui são promoções e tal Tarefas Aqui você vai fazer alguma coisa Ele vai pedir pra você Fazer alguma atividade aqui E você vai ganhar o ZP também, entendeu? Era isso que eu queria trazer pra vocês Um vídeo bem simples hoje Espero que vocês tenham gostado Eu trouxe porque eu não tinha visto Sinceramente, ó Você vem na página oficial da Z8 Aqui, ó Página oficial e tal E vai tá aqui, ó ZP grátis, ó Tá bem grande aqui o anúncio, ó Dizer que é mentira e tal Agora você pode sim dizer Que existe ZP grátis Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tamo junto É nóis Compartilhe com seus amigos aí Que querem ganhar um ZPzinho de graça aí Não é fácil As enquete são bem demoradas Eu demorei pra caramba Pra responder aquela lá Foi mais de 15 minutos respondendo Pra ganhar bem pouquinho ZP Mas Pra quem não tem o que fazer Cara, ganhar ZP de graça É vida Beleza? Valeu, galera Tamo junto É nóis Fui!